Eita menino, Arturzinho tá aqui, com uma dúvida grande. Eita Arthur, e aí Arthur, ele tá querendo chamar uma pra sentar aqui do lado dele. Aí ele tá com orgulho, ele tá na tela, né? Chama as duas, Arturzinho. Ajuva não, meu amor. Onde você tem? Coitada. Onde você tem? Ajuva não. Eita, como é? Eu não escutei não. Eu quero fazer a manutenção da minha unha agora. Ei, seu Vitória. Vitória, vai deixar, Vitória? Eu tô nem aí. Vitória, mulher. Eu tô nem aí, deixa ela pra lá, né? Eu não, porque se eu fosse tu, eu vinha e sentava do outro lado. Não, eu não vou me rebaixar do outro lado. Se eu fosse tu, eu vinha e sentava do outro lado. Vitória, se eu fosse... Ei, esse garoto! Do lado dele. Gente, ela me escutou. É, 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 eu vou levar atrás de PT. Eu vou levar isso porque se tu não for, tu não perda. Eu te abraço também. Ela tá abraçando. Eu tô... Ei! 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 Obrigado.